Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Faustão passa por cima da Globo e fala a verdade da greve dos caminhoneiros e o que desimpressiona. O apresentador Faustão não mediu palavras para se referir, em tom de críticas, ao governo e à greve dos caminhoneiros durante o programa Domingão desta semana. Todo mundo espera que essa situação se normalize, não só porque são justas as reivindicações dos caminhoneiros, mas tem que ver que a população que fica no meio, entre a incompetência e lentidão do governo e a justiça, o que não pode é descontar no povo, que já é maltratado e humilhado, disparou. Os dois lados tem que ter autocrítica, o governo, que poderia ter resolvido antes, já que desde o ano passado está esse assunto, e do outro lado os caminhoneiros que tenham agora bom senso. Boa parte da população já entendeu que a causa é justa, só precisa uma dosada se não há coisa engrossa e pior do que está não pode ficar, completou. Ainda durante o programa, Faustão deixou claro que tudo o que estava dizendo era de sua total responsabilidade. Não use o ponto eletrônico, toda merda que eu falho é da minha cabeça, não é de ninguém falando para mim, eu falo por mim. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.